Eu sou o milionário do bem e interessa-me falar de música, mas antes de mais nada, subscreva o meu canal e clica no sino do seu lado direito. Se bem-vindo! Esse é o meu vídeo de estreia que será marcado com uma longa caminhada de conteúdos e podcasts com muito carisma e autenticidade. E não esqueça, o joinha, comentário, partilhas, para que o teu mano então possa mexer no YouTube. Um milhão de ideias começou agora e vai fazer história. Ho ho ho! Tudo bem? Aquilo que vai ser o maior YouTuber angulano. Ho ho ho! Nós sempre fomos presenteados por boa música. E a partir do ano 2010 surgiram então novos fazedores de música Kizomba e Kudur do mais alto nível. Músicas como Kizomba e Semba respeitaram então os padrões da cultura angulana. Deixamos de ser apenas Kuduristas e passamos a ser músicos internacionais. E por força de um trabalho sério, com rigor, da Semba, dirigida por Koryondoo. Músicos romperam ou perfuraram então a barreira através dessa força do Koryondoo, músicos perfuraram então a fronteira angulana internacionalizando o Kuduru e o Kizomba. Quem diria? Dança Kuduru! Dança Kuduru! Você é youtuber É muita palhaçada Músicos como Paulo Flores, Anselmo C4 Pedro, Big Nelo Pérola Bruna Tatiana Manos, deram umas bandeiras Composição da letra Escolha do beat Tudo o que fizeram cagada Acompanha Ou C4, sei lá É a cena E a música é essa do C4 Pedro Foda-se Galinha besteira Galinha besteira Amoreceu Amoreceu Mas que isso rapaz Que isso rapaz Que música é essa rapaz A outra música é essa besteira Que o Paulo Flores Anselmo e a Pérola Foram cometer Ouve, ouve o balanço Mas Anselmo foi fazer o que E no SEMA Meu Deus Agora a música desse rapaz Eu já nem falo nada Vocês mesmo é que classificam É uma música que é uma música que é uma música que eu aprendo E eu tranca folha Ai Venu A música que é uma música que eu aprendi Tranca, tranca, show, show Tranca, tranca, show, show Com o gelo Bate 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 Foda-se, isso não é música, mano, isso é cantoria Mas agora vocês já sabem, vou falar agora do mais velho cagão Vocês já sabem como é que a cena funciona Big, big, big carga Foi diferente, estávamos habituados com as cagadas Eu peguei a sair da sanita, fez diferente, acho que ficou à toa, não sei Cadê o cagão? Já, mas agora esse mais velho parece que o dinheiro do feitiço não tava chegado Vem mais se meter na música, vê só a besteira que esse mais velho fez Eu te quero no amor venha Me ter a achar do jeito que sabes Me ter a achar do jeito que sabes Terminou então esse que é o meu primeiro vídeo daqui do YouTube Um milhão de ideias com o Milionário do Bem Continuam a subscrever o canal Não esqueçam do like e o sininho Sigam a minha conta do Instagram Um milhão de ideias com a gente